Mó paz minha família, mais um merda aí pra vocês, hein? Se inscreve aí no canal do YouTube. A semana inteira pensando em você, quando você vem, quero te encontrar. Bom demais o amor que a gente faz, mó paz, vem rebolando pro pai. Nosso relacionamento é aberto, ninguém é de ninguém, o papo é reto. Contatinho tá suave, tudo bem, você tem os seus, eu tenho os meus também. Não quero a senha do teu celular, prefiro o login do seu corpo gostoso. Então relaxa que eu vou conectar, não é pequenos com nós, o bagulho é doido. Senta, 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 cheia de tesão, empine essa raba daquele jeitão. Geme a vontade, deixa o vizinho escutar, não para de rebolar. Senta, 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 cheia de tesão, empine essa raba daquele jeitão. Geme a vontade, deixa o vizinho escutar, não para de rebolar. Vamos assim, vamos assim, vamos assim, ó. A trindade tá de boa, meu mano. Vejo na rua as crianças brincando, só tranquilidade. Jesus Cristo é o meu Senhor. A humildade aqui prevalece. Dá melhor pome, eu não quero caô. Sem diminuir, todo mundo tem seu valor. Mas nessa vida a coisa mais feia é tu chorar com a barriga cheia. Tem muitas pessoas com problemas maiores que os seus. Mas nem por isso eu fico abatido. Sou assim mesmo, eu tô sempre sorrindo. Guerreiro de verdade, nunca perdi a fé em Deus. Para todos os apaixonados, ó. Teu sorriso me cativou, tô ficando apaixonado. Te dou todo o meu amor, deixou ser seu namorado. Essa minha timidez, insiste me atrapalhar. Fez até essa canção, pra poder me declarar. Eu nunca pude namorar, mas dessa vez eu te juro. Quero ficar com você, construir nosso futuro. Acordar e te dar um beijo, com gostinho de hortelã. E levar na cama, nosso café da manhã. Um suco de maçã do amor, e um bolinho de prazer. E daqui pra frente, só vai dar eu e você. Acordar e te dar um beijo, com gostinho de hortelã. E levar na cama, nosso café da manhã. Um suco de maçã do amor, e um bolinho de prazer. E daqui pra frente, só vai dar eu e você. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mó paz. Tchau. 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 Tchau.